Gente, e agora o que a gente vai fazer? Tem alguém que não vai fazer. Quando que a gente vai sair dessa existência? Tem certeza que a gente tá sozinha, que não vai fazer problema. Meu filho, tava só a gente em casa e vocês chegaram. Será que não é ouvintes? A gente tá mexendo demais, especialmente aqui. Parece que tem alguém aqui embaixo. Vocês ouviram esse barulho? Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ouviram? De papel? De papel? Vocês não ouviram? Calma. Eu vou olhar. Deixa eu ouvir. Vê o que que é? Tem papel no chão. Papel. Pega o papel. Ai, será? Vai logo. Que papel, gente? Vai, Camille. Ai, me pegou. Você é louca. Voltei. É um urso, será? Não, será ele? Ai, meu Deus. Se for, a gente vai fazer o quê? Tá, então, peraí. Agora a gente tem certeza que tem alguém aqui embaixo da cama. Vamos sair daqui? Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Não tem como? Vocês vão sair alguém pegar pelo nosso pé? Amanda, para. A gente, por favor. Se acalma. Não tem como a gente sair daqui. A gente tem que primeiro ver o que que tem aqui embaixo pra gente poder sair. Meu filho, se a gente for ver o que tem ali embaixo, ele vai puxar nosso pé e a gente lá. Pra baixo da cama. Olha você primeiro, Nicole. Tá, eu vou olhar embaixo da cama. Rápido. Vocês podem olhar. Não, não, vai logo. Você tá no canto. Tá. Um, dois, três. Vai. Não, Nicole. Isso tá saindo. Ana. Pera. 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 Gente, acho que não tem nada, não. É? Como assim? Não tem nada? Alguém acabou de jogar uma carta debaixo da cama. Amigo, olha. Você é cega. Dá aqui pra mim que eu vejo. Vai, vai você primeiro. Gente, não. Não. Você não falou pra mim? Eu não vou conseguir ir. Ai, meu Deus. Deixa que eu vou. E se tiver alguma coisa? Vai, Amanda. Cuidado. Ai, agora eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem mesmo. Troca logo de lugar. Você é muito frouxa, Camila. Gente, sai daqui logo. Gente, a gente tá muito cuidada. A gente tá muito cuidada. A gente tá muito cuidada. Ai, calma. Não vai ser nada, velho. Tem certeza. Gente, eu tô com muito medo. Olha, logo. Calma aí. Gente, com certeza tem alguém, né? Saiu mesmo com a pele. Gente, o urso. O urso vai embaixo. Não, urso. Vem, esconde, esconde. Eu juro por Deus. Vem, 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 vem. Tinha, não tinha. Você falou que não tinha agora. Você não tinha. Não tinha. O braço dele tava bem ali embaixo. Eu queria uma roupa. Vocês têm certeza? Eu achei que era uma roupa. Eu juro por Deus. Viu? Eu tô falando o quê? Tá, é... Gente, eu juro por Deus. É, faz sentido, né? Saiu uma placa de volta e ele realmente... Eu falei que era ele. Não. Você que não viu. Não, urso. Não, urso. Como é que eu não ia ver um negócio aqui de tamanho embaixo da cama? Eu juro por tudo. Era ele. Você tá louca? Ele tá embaixo da cama. Calma. Sai. Vocês viram. Eu vim pela parte desse porque eles fizeram bem. Não, não. E agora? O que a gente vai fazer? Não, não. A banda não era uma boa ideia. Ai, meu Deus do céu. Tá. Gente, você é muito medrosa. Se ele fosse pra fazer alguma coisa, ele já tinha feito. Vamos pegar e... Sai debaixo desse lugar. Vai lá atrás dele, Nicole. Vai lá atrás dele. Eu também não. É, pois é. Ou a gente vai... Sei lá, tá sem ar aqui ou a gente... Olha só. Por favor da porta. Parece uma porta. Será que ele tá indo embora? Acho que sim. Acho que ele sofreria assustar. Vamos sair. Foi você que chamou ele aqui desde que... Quem foi eu o quê? Por causa da máscara. Ninguém mandou se devolver a máscara. Ele que falou pra mim vir aqui, criatura. Vamos sair do André. Vai, vai, vai. Vai, Amanda. Ele sumiu. Ele tava aqui. Ele foi embora. Falei, escutei pelo lado da porta. Vai, olha embaixo da cama de mim. Encolhe. Não cure em tudo. Vem acordar. Não tem nada. Não. Ai, não. Ai, eu tô descapando. Mano, voltei lá. Mas ele voltou. Mas ele voltou só pra dar um oi. Calma. Ainda bem. Ele já foi dar um tchau, né? Oh, oh. Não. Ele não voltou só pra dar um oi. Ele tá aí, aqui. De onde? Meu Deus do céu. O que tá escrito ali? Uhul! 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 Gente, o que a gente vai fazer? É com você. É com você. É claro que foi com a pessoa. O que foi? Se você não tivesse trazido ele pra cá... Você queria que eu fiz esse o quê? Não, eu não mais pra cá. Se você não tivesse dado a máscara pra ele... Não tinha. Como vai ele fazer alguma coisa pra você? Sei lá, a Ney respira, gente. Mais uma noite estragada por conta desse urso. Toda vez ele tá assustando a gente. Mas é óbvio. Olha a cara disso, né? É muito feliz. O que a gente vai fazer? E não... Não tem nada dele... Não tem nada dele. Não tem nada dele. Não tem nada dele. Não tem nada dele. Calma. Espera, Francisco. Padu. Ele tá contando ele pra mim. Vai, Manoel. Não sei. Acho que é pra mandar. Não. É pra Manoel. Ai. O que eu faço? Eu sei que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Calma, Francisco. A gente tá chamando. Olha lá. Não vai. Não vai. Calma, Francisco. Manoel, se você não for fazer alguma coisa com a gente... Não. Não vai, Manoel. É perigoso. Calma, gente. Eu vou aí. Vai que eu te compro. Manoel, ele é perigoso. Tenta tirar a máscara dele. Manoel, ele é perigoso. Sozinha não faz isso. Vai. Tá, gente. Eu preciso ir. Porque senão ele vai ficar aqui olhando pra gente. Eu acho que eu vou fazer isso. Tá, tá, tá bom. Vai, então. Mas, por favor, se cuida. Sério. Só vou cuidar. Por favor, Manoel. Por favor, Manoel. Por favor, Manoel. 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 Não. Solta ela. O que é isso? O que é isso? Solta ela. Não vai, Nicole. Manoel. Manoel, se cuida. E agora, gente? Gente, por que eu deixei ele levar minha irmã? Escuta. Eu falei pra não levar. Não, gente. Mas, escuta. Ele podia fazer coisa pior se não levar Ciela. A gente tem que pensar nesses pontos. A gente só tem que pegar e concordar com ele. Se a gente discordar, ele não é capaz de acontecer. Agora, Manoel, ele tá lá igual você. Isso aqui é mais calma. Às vezes, ele vai trazer ela de volta. Tá, amiga. Eu já fiquei sozinha com o urso. Ele, sei lá. Parece que... Eu não sei. Eu não tive medo. Eu tava com vontade de vir, tipo... Mas, se ele fizer alguma coisa com a minha irmã, vai ser pior. Não, eu acho que ele não vai. Vamos ver. Eu espero que não. Ai, meu amor. Sério, gente. Eu não sei o que fazer. Eu tô com tanto medo de sair daqui. Ele pegou... Gente, imagina ficar só em duas... Foi pra lá. 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 Foi pra lá que ele apareceu. Vocês já perceberam. É só pra lá. É só pra lá que ele já percebeu. Ai. Gente, escuta. Olha aqui. Como que ele apareceu aqui? Você não tinha transformou. Ele não tinha saído levar da Emanuele? Será que ele encontrou um urso? Não sei. Vamos fugir. Não tem como a gente fugir. Como é que a gente vai passar pela porta? Ele tá chegando perto. Ele tá chegando perto. Ele tá chegando perto. O que aí você quer agora? Tu mudas? A gente não vai, né? Vai. Vamos. Ela tá pegando a porta. Ela tá pegando a porta. Talvez levar a gente até Emanuele. Vai. Vamos logo. Camila, a senhora senti sim. Vai que vai até Emanuele. Ele não precisa salvar a porta. Emanuele tá sozinha, Camila. Vamos logo. Ela tá passando mal, velho. Calma. Vai devagar, gente. Eu quero. Coloco. Se Emanuele estiver sozinha. Vem. E se Emanuele estiver lá? Ela não pode ficar sozinha. Ele tá acelerando a gente. Tudo pelo Emanuele. Gente, gente. Eu não vou entrar lá, não. A gente vai sim. Dá meia volta. Vamos cair. Escuta. Dá meia volta. Não, não. E se Emanuele estiver lá dentro. Ele tá ficando bravo. Não, Nicole. Nicole. Ele tá ficando bravo. Escuta o que eu falo. Vamos logo. Por favor, desce, Nicole. A gente tá juntas. Pensa em Emanuele que tá sozinha. Pelo amor de Deus. Só vai. Então pensa. Vai. Solta esse caixão no chão logo. É perigoso pra ele ir junto com Nicole. Vamos. O que é isso? É vários dele. É vários. Amigos. Todo mundo sentar? Fazer o quê? Sentar, eu acho. A gente pode deixar o centro sozinho. Parra, querida. E agora o que a gente faz? É. Agora a gente pega aqui, ó. Olha só. Gente, isso é o meu zumbi. Isso é o meu zumbi. Nicole. Calma. Respira, gente. Isso é fuleira. Para. Sai. Vai. Ele tá suando com a nossa cara. Ele tá passando a gente besta. Cadê a Emanuele? Eu não sei onde está a Emanuele. Eu achei que ela estaria aqui. Eu falei pra gente não entrar aqui dentro. A gente devia ter dado meia volta e ido embora. Calma. Eu falei que a gente devia ter... Vai abrir. Bora começar o jogo. O que é isso? Meu Deus, meu Deus. Pelo amor de Deus. Que gole. O que a gente ia fazer? Sinta aqui. Pelo amor de Deus. O que a gente ia fazer? Sinta aqui. Amor de Deus. Isso não importa. Ai, tá. Vamos... Vamos sair daqui.